LocoNut Eju Image Batik Mom Ah! Ah! Oh! Ah! 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 Hahaha! Ah! Bom, bom 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 Bom, bom bom Oh! Ha, 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 ha! Oh! 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 Ah, ah! Ah, ah, ah! Ah! Ah, ah! O que é que é Pai? O que é que é Pai? Vamos lá! Oh! Zipar! 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 Ah! Ah! Oh, oh! Transcrição e Legendas Pedro Negri